Olá, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Peço que você pegue aí a sua Bíblia, seu caderno, todo o seu material de apontamento, para que façamos desse tempo um tempo produtivo, um tempo de amadurecimento na fé e, acima de tudo, de vivência das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu convido você a orar a Deus comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, que de fato seja um tempo produtivo, um tempo que nos leve a crescer e amadurecer na fé e, acima de tudo, a praticar os ensinamentos revelados na Tua Palavra. Que Teu Espírito possa nos guiar, nos dar direcionamento, discernimento e, acima de tudo, capacidade para viver os ensinamentos e as verdades aqui reveladas. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nessa oportunidade nós iremos trabalhar na lição de número 9, cujo tema é o sofrimento do Messias e a salvação que opera. Teremos como texto base os capítulos 51 a 54 do livro do profeta Isaías. A mensagem profética e messiânica de Isaías foi desenvolvida de maneira que a expectativa pela vinda do Messias foi crescendo à medida que a revelação de Deus era anunciada, ou seja, progressivamente. Ela foi narrada tendo como pano de fundo o cativeiro babilônico e focada nos futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e a confiarem que, após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel. É importante você gravar ou escrever essa expressão, remanescente fiel, porque ela vai ser importante na aplicação ou numa das aplicações que iremos trabalhar ao final da aula. Isaías subdividiu as boas-novas da salvação em alguns sub-temas. Eu destaquei aqui pelo menos três. Por exemplo, a realidade messiânica produziria mudança na vida do povo de Israel. Encontramos essa verdade no capítulo 51, verso de número 3. A salvação de Deus é manifesta pela ação messiânica. Capítulo 51, versículo de número 22 e 23 do livro do profeta Isaías. E o Messias traria a salvação não só ao povo judeu, mas para o mundo inteiro. Isaías, capítulo 52, versículo de número 10. Outros destaques da mensagem do profeta estão na forma precisa que descreveu as experiências de sofrimento que o Messias haveria de passar, uma alusão à teologia do sacrifício encontrada nos primeiros anos do tabernáculo e à doutrina da propiciação. É importante a gente pensar que o sofrimento vivido por Cristo, relacionado ao preço pelos pecados da humanidade, serviu de testemunho de que Jesus era o Messias esperado e anunciado pelos profetas. Ou seja, a mensagem do Antigo Testamento acerca do Messias que haveria de ver estava em completa harmonia com a mensagem neotestamentária, ou seja, a mensagem pré-descrita e narrada nos Evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A gente percebe essa sintonia entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ou entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento no que diz respeito à mensagem messiânica. Não há falhas, não há ruídos, não há nenhuma disposição contrária acerca dessa mensagem. Daquilo que os profetas anunciaram foi aquilo que exatamente se cumpriu pela narrativa do Novo Testamento e, obviamente, testificada pela vinda do próprio Jesus e pelos demais apóstolos. Sobre esse tema, ou seja, o sofrimento, é importante a gente conversar e destacar alguns pontos sobre ele. E eu pego emprestadas as palavras de Jonathan Edwards, filósofo, teólogo americano, na sua obra, Nosso Lugar de Refúgio. Olha o que ele propõe para a gente pensar, raciocinar e conversar sobre. Se Cristo sofreu pelo crente, já não é necessário que este sofra. E por que teria o crente de temer? Vou repetir. Se Cristo sofreu pelo crente, já não é necessário que este sofra. E por que teria o crente de temer? Essa pergunta, rodeada por uma certa provocação de Jonathan Edwards, é motivo de muita discórdia no nosso meio cristão. Mas para a gente estabelecer um pensamento bíblico alinhado à nossa fé, eu quero conversar, ou melhor, eu quero destacar aqui três passagens bíblicas que vão embasar o nosso pensamento, a formatação do nosso raciocínio acerca desse assunto sofrimento. Primeira delas. Palavras do nosso próprio Jesus, descritas no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Outra passagem. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. Essas palavras, essas expressões, foram utilizadas por Paulo e por Barnabé para discipular aqueles que estavam ingressando e fazendo parte da Igreja de Cristo durante as suas viagens missionárias. E a última passagem. Para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Ou seja, é Paulo ensinando aos tessalonicenses acerca da doutrina do sofrimento. O que a gente pode pensar e o que a gente pode estabelecer como verdade, como prática, as nossas vidas sobre esse tema? O que Jonathan Edwards, por exemplo, quis dizer e os outros profetas e autores bíblicos? Eles pregavam com firmeza a legitimidade dos sofrimentos na vida de um crente, na vida da Igreja, na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas qual era o sinal, ou melhor, qual era o apontamento que eles faziam para essa verdade? que as nossas aflições, as nossas tribulações, elas são determinadas por Deus com o objetivo de produzirem frutos para o nosso bem e para a nossa glória. É como se os sofrimentos e as provações que passamos aqui nessa vida, enquanto peregrinos aqui na Terra, tem o objetivo de nos polir, de nos aperfeiçoar, de nos levar a um amadurecimento, a um crescimento na fé, e acima de tudo, para entendermos o nosso tempo aqui na Terra. para aperfeiçoarmos também o nosso relacionamento com Deus, para nos livrarmos dos prazeres desse mundo, e para que de fato vivamos a vida que Deus nos deu, a vida com propósito, a vida abundante que temos em Cristo Jesus. Então, o sofrimento, como a gente costuma ouvir, ele é didático, ele é pedagógico. Muitas das vezes o sofrimento vem às nossas vidas para abrir os nossos olhos, para chamar a nossa atenção, para nos despertar de um sono espiritual, ou de uma cegueira espiritual, para nos fazer, de fato, refletirmos, pensarmos sobre a nossa vida, fazermos um balanço sobre a nossa caminhada. Muitas das vezes é esse recurso que Deus usa. Deus nos tira do conforto, Deus nos tira daquela pseudo-paz, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema mais à frente, para dar uma chacoalhada na nossa vida, a fim de que entendamos os seus propósitos, os seus planos e aquilo que Ele destinou para cada um de nós. O sofrimento é necessário, queridos. Ele serve para forjar a nossa fé. Ele serve para consolidar a nossa fé. Acima de tudo, para nos amadurecer enquanto homens e mulheres de Deus. O sofrimento faz parte da nossa vida. Ele é inerente à vida cristã, à vida da igreja. E aí, eu jogo uma pergunta para a gente pensar e refletir sobre. Se Cristo sofreu, por que nós não haveríamos de sofrer? Se Cristo teve que passar pelo Gólgota, por que nós também não devemos passar? se nós somos discípulos de Jesus, por que haveríamos de ter um caminho ou uma jornada diferente? Pelo contrário, é pelo fato de sermos cristãos que esses sofrimentos vão fazer parte das nossas vidas, mas eles não têm o intuito de nos minar ou de nos levar a uma morte física e espiritual. Pelo contrário, como eu disse, o sofrimento faz parte, é como se nós pegássemos essas experiências a fim de que nos aproximemos mais e mais de Deus, para pensar mais sobre Deus, para meditarmos e refletirmos sobre as nossas vidas à luz da palavra do Senhor, para que a gente, de fato, a gente consiga distinguir aquilo que é a voz de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, das coisas e dos prazeres desse mundo. O sofrimento é para isso. Ele faz parte da nossa vida. A gente não vive numa redoma, numa casa protegida, blindada. Não, não. Isso não tem relação nenhuma com aquilo que os profetas profetizaram, com aquilo que os apóstolos e os autores bíblicos nos deixaram, nem mesmo pelos pais da igreja ao longo da vida da igreja. faz parte, sim. E, infelizmente, faz parte também por conta do pecado enraizado nesse mundo. O mundo jaz do maligno. A gente só vai conseguir se livrar disso tudo plenamente da volta de Cristo, da volta do nosso Senhor Jesus. Isaías também profetizou que Jerusalém viveria novamente dias de glória. Isaías conseguiu balancear, equilibrar a sua mensagem, falando sobre um período de tormento, de dificuldade, mas também alinhado a um período de esperança, de paz. Não uma paz passageira, mas uma paz plena. Jerusalém viveria novamente dias de glória após o fim do cativeiro. Todavia, o alcance desta promessa não estaria mais restrito à cidade de Jerusalém, mas projetando-a à Jerusalém celestial, a igreja de Deus que seria estabelecida com o advento do Messias. Ou seja, a mensagem que Isaías estava deixando ao público alvo específico, aos futuros leitores pós-cativeiro babilônico, perpassaria por aquele tempo. Ela é atemporal. Ela seria aplicada naquele momento da história, ou seja, do regresso do povo à sua cidade natal, à Jerusalém, a fim de reconstruírem as suas vidas e o seu relacionamento com Deus, mas ela tem um caráter escatológico na plenitude dos tempos, na volta do nosso Senhor Jesus. Então, essa era a preocupação de Isaías e essa foi a preocupação de Deus. Essa mensagem profética e messiânica revelada de forma progressiva, ela apontava para um público específico, mas tinha como alcance maior toda a igreja do Senhor Jesus. Por isso que é muito importante, queridos, nós nos debruçarmos a fim de vivermos as palavras de Deus reveladas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Essas verdades, elas precisam trazer paz aos nossos corações. Como eu disse, a gente vai falar sobre isso exatamente agora, porque a paz é algo que o povo de Deus buscou durante toda a sua história. nós anseamos por paz, não só em função das perseguições que o povo de Deus sofreu durante a sua vida, durante o período antigo do seu desenvolvimento, os combates constantes, as guerras constantes, não só físicas, materiais, mas também espirituais, os períodos de seca, de morte, onde a mão de Deus pesava fortemente, onde a mão do inimigo, ou seja, o povo de Deus era levado cativo, passava por vários momentos e períodos de tribulação em função das sortes da vida, mas acima de tudo, eles oravam, eles suplicavam a Deus por esse período de paz, por esse período de bonança. E é isso que a gente deseja hoje. Paz é algo que a igreja de Cristo anseia, nós devemos orar por paz, nós anseamos por paz. O fruto do Espírito, descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 e 23, versa também sobre paz, virtude espiritual básica, mas importante daqueles que são guiados irrestritamente por Deus. Nós que somos filhos de Deus, a gente não pode ter meia paz, 50% de paz, porque esse conceito, essa porcentagem, ela não tem sintonia com aquilo que propõe a palavra de Deus, com aquilo que é e significa a pessoa do nosso Deus, as nossas vidas. O nosso Deus é pleno, ele é perfeito, ele é absoluto, ele é tudo, ele é completo, ele não tem falta alguma, não tem brecha, lacuna, ele é pleno. e por isso nós devemos orar e desfrutar e usufruir dessa paz. Segundo o comentarista bíblico William Hendricks, esta paz, ou seja, essa paz descrita no fruto do Espírito, essa virtude que nós precisamos viver, entre aspas, saborear em função do relacionamento que nutrimos com o nosso Senhor, essa paz, ela é a serenidade de coração. É aquele coração que está descansado e confiante porque sabe quem é o seu Deus independentemente das circunstâncias. E mais, o possuidor dessa paz torna-se também o promotor da paz. A gente encontra essa verdade, essa perspectiva no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, verso de número 9. Portanto, aquele que está realmente consciente desta grandiosa dádiva da paz, a qual recebeu de Deus como resultado da varga morte de Cristo na cruz do Calvário, envidará todo o esforço para preservar dentro da sua comunidade, no nosso caso, na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a mensagem que a gente encontra, por exemplo, quando Paulo escreveu aos Efésios capítulo 4, versículo de número 3. É dessa paz que nós devemos desfrutar. Antes de partir para a cruz, Jesus deixou uma mensagem para seus discípulos, Ele deixou uma mensagem importante para as nossas vidas. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 27. Queridos, quanto mais nos aproximamos de Deus e nos aprofundamos na palavra, mais veremos que a paz de Deus é diferente da paz do mundo. O sentimento pacífico que o mundo prega depende de circunstâncias ideais, de estar tudo andando de acordo com o esperado. todavia, basta uma peça sair desse lugar do quebra-cabeça e a paz é afetada. Essa não é a paz que a revelação bíblica nos anuncia e essa não é a paz que Jesus nos deixou, muito menos a que Deus pretende que nós vivamos nesse tempo. A paz do mundo é circunstancial, ela depende de fatores externos, ela depende de um materialismo enraizado, ela depende do autocontrole da vida das nossas mãos, ela está em completo desacordo com o ensinamento das sagradas escrituras, ela está fora de sintonia com a revelação bíblica e dos seus autores. A paz que a gente tem, a paz que traz e transforma o nosso coração e que faz com que ele fique sereno, tranquilo e sossegado, é essa paz, queridos, é justamente pelo fato de as nossas vidas não estarem sob o nosso controle nas nossas mãos, mas sim nas mãos do nosso Deus. Eu já disse isso em várias oportunidades, eu oro a Deus sempre para que ele nunca entregue a minha vida nas minhas mãos, que ele seja o meu condutor, o meu guia, o meu senhor em todo o tempo, que ele não entregue a minha jornada nas minhas mãos, que ele não abra mão do governo, do seu senhorio sobre a minha vida, mas que através do teu espírito eu continue junto com a minha casa, junto com os meus, sendo guiados pela sua revelação. É essa paz, queridos, que transborda e que precisa transbordar nas nossas vidas e alcançar a vida daqueles que ainda não a têm. E nós somos promotores, nós somos embaixadores dessa paz, nós precisamos pregar, profetizar dessa paz nesse tempo, principalmente nesse período que passamos de pandemia e das suas decorrências, das crises que vieram por conta da pandemia. É essa paz que a gente precisa pregar nesse tempo. Nós precisamos falar sim sobre pecado, nós precisamos falar sim sobre relacionamento com Deus, nós precisamos falar sobre céu, sobre inferno, mas eu creio que nesse tempo a gente precisa falar mais sobre essa paz, a paz que Jesus nos deixou, a paz que lhe dá àqueles que se submetem à sua vida. Enquanto isso, Jesus fala sobre uma paz que não depende de circunstâncias, não depende de fatores externos, ela é gerada no coração e se faz presente mesmo quando estamos no sofrimento. Por quê? Como eu disse, por que a gente consegue manter essa paz mesmo quando estamos no sofrimento? Porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Nós temos certeza, convicção plena de quem ele é e por isso nós conseguimos passar pela prova, pelas tribulações, pelas sortes da vida porque sabemos quem é o nosso Deus. Considerações finais. De forma semelhante ao que o profeta falou sobre o futuro glorioso perdão de Jerusalém, a igreja de Cristo viverá dias gloriosos e eternos com o Senhor nos quais não mais precisará chorar pelos sofrimentos impostos pela finitude humana, mas a esperança do povo de Deus é que todo sofrimento vivido por Israel no tempo profético e pela igreja terá o seu fim na plenitude dos tempos com o reino de paz que será dirigido pelo Messias. Amém? Caminhando aqui para o final eu quero trabalhar uma aplicação lembra que no início da lição eu falei sobre o termo remanescente fiel é sobre isso que eu quero aplicar as nossas vidas e sobre esse tema sobre essa expressão prestem atenção somente o remanescente fiel desfrutará desta paz tão gloriosa e eterna irmãos nós temos uma responsabilidade também nós temos uma parcela de responsabilidade em desfrutar dessa paz gloriosa e eterna que começa aqui nessa vida mas que vai alcançar toda a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus e a nossa parcela aqui é justamente no que diz respeito ao nosso posicionamento precisamos saber quem somos em Cristo Jesus precisamos saber a nossa identidade precisamos saber de fato que nós fomos gerados de novo para uma vida que produza frutos e que esses frutos eles apontem para a glória e louvor de Deus que é um Deus santo um Deus justo um Deus puro um Deus sem mácula um Deus sem mancha nós precisamos viver uma santidade de vida nesse tempo nós precisamos nos separar dos manjares e dos prazeres desse mundo todo dia são ofertas batendo a nossa porta batendo a porta do nosso coração para que a gente se submeta aos prazeres desse mundo mas nós precisamos dizer não nós precisamos fechar a porta quando o pecado bate e quando ele se coloca de maneira sutil ardilosa e acima de tudo bem muito bem intencionada para nos fazer cair e vacilar é só o remanescente fiel e como que a gente pode destrinchar esse termo remanescente fiel a gente pega por exemplo na figura de Daniel que passou por vários governos estrangeiros durante o período de cativeiro mas não se deixou levar não se contaminou em nenhum momento ele perdeu de vista o foco em nenhum momento queridos a sua identidade entrou em conflito com aquilo que ele estava vivendo naquele tempo e Daniel foi um homem culto Daniel foi um homem que conheceu grandes governos grandes impérios muita cultura mas em nenhum momento ele se deixou levar por tudo isso ele sabia quem ele era e é essa pergunta que a gente precisa responder hoje e ela precisa estar e nós precisamos estar perdão com essa resposta na língua quem somos e as pessoas precisam saber aqueles que estão perdidos aqueles que estão enraizados em seus pecados aqueles que estão comungados com a carnalidade desse mundo com o pecado desenfreado desse mundo para essa vida libertina para essa vida caída que a gente tanto vê eles precisam saber quem nós somos nós precisamos nos posicionar queridos a igreja ela não pode ser confundida com o mundo e o mundo não pode ser confundido com a igreja é somente o remanescente fiel que vai desfrutar dessa paz e essa ação essa postura ela diz respeito a um posicionamento agora hoje para já das nossas vidas amém quero terminar essa aula cantando se vocês me permitem um hino do cantor cristão do nosso cantor cristão batista hino de número 398 é um hino que eu gosto muito vocês sabem que quem canta aqui em casa é Ana as crianças eu não tenho muito tato com isso mas eu quero finalizar a nossa aula com esse hino que tem uma relação direta com aquilo que a gente estudou conversou e aplicou nessa manhã diz assim se paz há mais doce me deres gozar se dor há mais forte sofrer ó seja o que for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou sou feliz com Jesus sou feliz com Jesus meu Senhor embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações ó certo eu estou apesar de aflições que feliz eu serei com Jesus meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal valeu-me o Senhor ó mercê sem igual sou feliz graças dou a Jesus a vida eu anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor sou feliz com Jesus sou feliz com Jesus meu Senhor amém agradeço a oportunidade e que o Senhor continue te abençoando e te guardando para a glória do seu nome até mais amém 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 Obrigado.